Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Hoje eu acabei de chegar nesse lugar aqui maravilhoso, que é a minha cidade de Natal. Eu acabei de chegar de uma viagem, eu vim aqui visitar a família, os parentes, e eu estava aqui, eu comecei a... a gente ainda está quase amanhecendo, ainda está começando a amanhecer, na verdade, e eu comecei a lembrar de uma história, uma história em que me levou a uma consequência e levou um amigo a outra consequência totalmente diferente. E o que foi que aconteceu? Bom, eu estava em uma época de colégio ainda, em época em que a gente ainda era bem novo, e eu e um melhor amigo meu, a gente andava, a gente começou a andar com uma pessoa que era um pouco... aquela pessoa que sempre estava em crenca, aquela pessoa que já fumava, enfim, às vezes fazia uso de drogas e tudo mais. E eu lembro, eu lembro exatamente em que minha mãe um dia veio conversar comigo, e a mãe do meu amigo foi conversar com ele a respeito disso. E a minha mãe pediu, Samuel, não anda com esse cara, ele problemático, ele sempre está metido em crenca e tudo mais. E na época eu ouvi o conselho dela, ela pediu para eu parar de andar com ele, e eu realmente parei de andar com ele, eu fui conversar com um amigo meu, e esse amigo, a mãe dele também, foi e conversou com ele, e ele falou assim para mim, Samuel, eu não vou parar de andar com ele não, se minha mãe não concorda com as minhas amizades, é porque minha mãe não sabe do meu bem, enfim. Enfim, ele questionou o que a mãe dele estava falando para ele, e ele simplesmente não obedeceu. E a consequência de que aconteceu é que foi, naturalmente, ele foi começando a, infelizmente, fazer o uso de... Enfim, começou hoje, ele não consegue mais largar o cigarro, ele acabou se metendo em algumas encrencas no decorrer da vida, acabou, enfim, fazendo coisas antes do tempo que surtiram consequências maiores ainda hoje para ele, com pessoas que, inclusive, ele não está casado, enfim, pagando pensão, enfim, levou uma vida totalmente diferente, ele era um rapaz muito certo, mas essa não é a questão, exatamente o que aconteceu totalmente, mas os fins foram bem diferentes, e ultimamente eu tenho pensado muito nisso, que tudo que a gente, aonde que a gente chega, é consequência, é simplesmente consequência com quem a gente resolve andar, é simplesmente consequência do que a gente... As coisas que a gente fez, que a gente resolveu fazer, que a gente não resolveu fazer, é simplesmente consequência. E eu digo isso, eu pensando muito a respeito disso, que hoje, eu consegui estar em alguns pontos que eu queria estar alguns anos atrás, porque eu consegui alinhar as pedras, as peças do xadrez, digamos assim, para onde eu queria estar daqui a algum tempo. E isso, e é legal que hoje eu falo para o pessoal do meu mastermind, eu falo assim, continua fazendo isso, que o seu sucesso sobre isso vai ser consequência, vai ser simplesmente consequência do que você está fazendo agora. Ou seja, as coisas que eu, as pessoas que eu comecei a andar, os hábitos que eu comecei a tomar, tudo isso foi consequência para me trazer o resultado que eu queria. E é natural, às vezes a gente fica, nossa, é muito difícil, é impossível isso, aquilo, a gente conseguir, né, parece tão difícil. E quando a gente começa a se treinar, a gente desenvolve os hábitos, a gente começa a andar com as pessoas corretas para nos levar para aquele lugar. A gente chegar no sucesso que a gente quer vai ser consequência, vai ser consequência dessas atitudes. Então, essa é uma coisa que talvez seja bem sutil, tá? É bem sutil. Mas, se você está alinhando as peças do seu xadrez para você fazer um negócio digital de faturamento de milhões anuais, ou você está alinhando a peça do seu xadrez para ter um milhão de visitas por mês, vai ser consequência você chegar lá. Se você está alinhando tudo para que isso aconteça. Então, alinhe as peças ao seu favor. Alinhe para que tudo aconteça. É impressionante, mas é um esforço que você faz muito menor, porque se torna consequência. Às vezes eu estou pensando assim, será que resultado X que eu estou querendo, será que se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou chegar nesse resultado? E eu vejo muitas vezes, não. Eu vou precisar mudar algumas coisas. Eu vou começar a ter alguns contatos, a andar com algumas pessoas, e isso faz toda a diferença para mim. Então, fica para você aí esse insight, para você conseguir extrair e fazer com que o sucesso seja apenas uma consequência do que você começa a fazer hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse insight, dessa sacada que eu tentei te passar nesse vídeo. E eu te convido a continuar acompanhando Segredos da Audiência nesse canal aqui do YouTube. Você pode clicar aqui no link, tem um botão aqui em cima, que você pode se inscrever no meu canal. Também te convido a curtir esse vídeo, se você gostou desse vídeo. Então, continue acompanhando, se você tem algum comentário. Ultimamente, eu estou fazendo o maior esforço possível para ler todos os comentários e responder todos os comentários que tem abaixo dos nossos vídeos, aqui no canal do Segredos da Audiência. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.